Beleza família, tudo bem com vocês? Eu fiz um vídeo de como rastrear produtos da AliExpress pelo computador E muita gente tem dúvida de como fazer pelo celular Então resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, vamos lá para o vídeo Vamos aqui no celular, vamos baixar o aplicativo aqui da AliExpress Você baixa e instala normalmente, né? Vamos abrir o aplicativo, beleza? Você entra aí com sua conta da AliExpress Show de bola E basta você ir aqui na minha conta Vai aqui pedidos aguardando E coloca aqui tudo Então aqui vai mostrar todos os seus pedidos, né? Que você comprou Show de bola Por exemplo, eu comprei esse jogo de chave aqui, né? Esse primeiro Vamos aqui acompanhar pedido Aqui já está mostrando que chegou no Brasil, né? Beleza? Para nós copiar o nosso código de rastreio é muito simples Basta você apertar aqui embaixo no AliExpress Standard Shipping Ó, está aqui embaixo Já tem o botãozinho de copiar Você copia Ó, copiado com sucesso E beleza, né família? Vamos aqui baixar um outro aplicativo para você rastrear Vamos aqui baixar o aplicativo Vamos baixar o aplicativo aqui da eBanks, né? Que é o melhorzinho que tem Aí ó, 4,8 De avaliação, né? Beleza? Vamos abrir o aplicativo Vamos aguardar ele entrar Vamos clicar em próximo 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 Entrar Vamos aqui Lir os termos Continuar Aqui você coloca o seu nome, né? Eu vou colocar o meu aqui Odorize Continuar Preencha com seu e-mail Você coloca o e-mail aí Beleza? Eu vou colocar o meu e-mail aqui Continuar Show de bola Aqui vai pedir para você adicionar a sua encomenda, né? Vamos aqui adicionar pacote Aqui você coloca o seu código, né? Lá do Aliexpress aqui Você clica em sim, né? Show de bola Continuar Nome do pacote Você coloca o nome do seu pacote Vou colocar aqui como chaves Continuar Vamos aguardar, né? Cara, esse aqui é o melhor aplicativo que tem, né? E como vocês podem ver Você pode ver a situação da sua encomenda Olha só Minha encomenda já chegou aqui na transportadora Correios do Brasil Então Já está mostrando aqui Onde que está a minha encomenda Localização atual, né? Está lá em São José Santa Catarina Show de bola E É para chegar na distribuição aqui, ó Tal, né? Não vou mostrar para vocês Beleza Bem simples, né família? Ah, Doris, eu coloquei o meu código aqui E deu erro Ou não apareceu nada Então Se você fez uma compra recentemente Tipo Ah, eu fiz uma compra ontem E se você colocar o código hoje Não vai funcionar, tá? Porque eles têm que atualizar lá No Aliexpress Então isso demora entre 5 a 10 dias No máximo 15 dias Até eles atualizarem o código de rastreio Aí sim você pode vir aqui E Rastrear o seu pedido Show de bola Quando o produto chega no Brasil Aqui, ó Transportadora Correios do Brasil Vai ser liberado pela alfândega, né? Você tem que aguardar aí Se Não for liberado Você vai ter que pagar uma taxa Aí só Olhando lá no site do Correio Vocês também podem baixar Vamos aqui baixar o aplicativo do Correio, né? Correio rastreamento Vamos baixar o aplicativo aqui do Correios, né? Se aparecer A fiscalização aduaneira terminou Quer dizer que foi liberado pela alfândega Então você não vai precisar pagar nenhuma taxa Se Não for liberado Aí com certeza vai ter um boleto lá pra você pagar, né? Vamos aqui abrir o aplicativo do Correio Vamos aguardar aqui Ó, esse aplicativo aqui do Correio Está meio bugado, tá família? Então vamos utilizar ele lá no navegador, ok? Pela avaliação desse aplicativo Dá pra perceber que tá bem ruim Vamos aqui no Chrome, tá? Vamos aqui em pesquisar Vamos digitar aqui Correio Rastreamento Vamos pesquisar Vamos aqui No site do Correio, né? Rastreamentos Correios Ok? Aqui você coloca o seu código lá da Aliexpress O código não O número de rastreio, né? É que você confirma Se você não é um robô, né? Beleza? Confirmei Vamos pesquisar Beleza? Está buscando E olha só Vamos aqui para baixo E aqui você vai conseguir ver Como está no Brasil E olha só, família Objeto postado na China, né? Objeto recebido pelos Correios do Brasil Antes de chegar no Brasil Só no eBanks você vai conseguir ver O rastreamento completo da China até no Brasil, tá? Aí quando chegar no Brasil Você tem que utilizar Ou o aplicativo ou o site aqui do Correios Olha só Quando aparecer fiscalização aduaneira finalizada Quer dizer que seu produto foi liberado aí pela alfândega Então não vai precisar pagar nada, tá? Se for taxado vai aparecer aqui um boleto para você pagar Aí você paga Você aguarda aí uns dois dias, 48 horas para liberar Aí é só esperar o seu produto vir, né? E show de bola, né? Muito simples Algumas vezes pode ocorrer bugs, tá? Então pode ser que o seu produto não apareça Mas É só aguardar aí Cinco a dez dias que vai atualizar Beleza? É isso aí, valeu, falou